Olá, meus amigos, muito, muito prazer em estar com vocês em mais um encontro Enxugando Lágrimas com Maria. Hoje eu vou ler mais uma carta do nosso querido Isidio, que já se manifestou aos seus pais em cartas anteriores. E hoje ele conseguiu a vez, como ele diz aqui, ele pediu a vez e conseguiu transmitir mais informações para a sua família. Que bênção, que bênção receber uma carta dessa. A mãe que recebe essa carta, ao pai, à família, que delícia. Só podemos agradecer a Deus, nosso pai, a Maria Santíssima, nossa mãe, quando recebemos uma bênção dessas. Enquanto não recebemos, vamos ficar muito felizes para quem recebeu essas notícias, por alguém que recebeu essas notícias. Vamos à carta? Espero que vocês fiquem tão emocionadas quanto eu fiquei. Família adquirida por extensão Mamãe, abençoe seu filho e continue pedindo adeus por mim. Tanta escora encontrei nas suas preces que, de certo modo, me habituei com a segurança. Aliás, querida mamãe, que filho se reconhecerá de outra maneira? Pedi vez e tento falar escrevendo. Minhas saudações alcançam a todos, com os meus votos a Leila e ao Nilson, por um futuro abençoado constantemente por Deus. Mamãe, parece-me que a gente, quando se desvencilha do corpo físico, regressa à condição de criança. Referimos-nos à divina providência com tanta facilidade e o nosso pensamento se eleva para o alto com tanta frequência que a renovação por aqui apresenta igualmente um começo ou recomeço em que a fé, na essência, é a base mais importante de nossas afirmações. Creia que me regozijo com as novidades. O seu trabalho é hoje tão grande que me sinto, por vezes, com dificuldade para caminhar nos seus passos. Graças a Jesus, o seu carinho compreendeu. Precisávamos disso, converter saudades em oração e crença em serviço aos outros. Visito em sua companhia a nossa família nova, a família que adquirimos por extensão. Escuto seus convites ao trabalho e acompanho-a com aquela satisfação de menino feliz. Até fevereiro de 74, era a jornada com meu pai, respirando aquele cheiro maravilhoso de capim verde ou molhado, era a gleba cercada, os liames a se ampliarem e o gado amigo dando ideias a seu filho de que aquelas cabeças, sustentadas em quatro pés, eram quase criaturas humanas, pedindo compreensão. O amor pelo campo não sofreu qualquer modificação. Fitar os céus e estudar na terra acolhedora são ainda um prazer no meu coração. Entretanto, agora, mãezinha, sem deixar de ser o que sou, rejubilo-me com seus artesanatos de balas e enxovais, especialmente tudo o que signifique elementos de auxílio aos nossos irmãos em obstáculos maiores que os nossos, nos quais as suas queridas mãos sabem transformar o seu próprio esforço em recursos de socorro aos nossos semelhantes. Muito grato quando você procura colocar minhas mãos nas suas, no serviço do bem. Sei que apregoar caridade seria pedante em mim. No entanto, reporto-me com muito orgulho à cozinha, onde procuro aprender de longe, embora tudo aquilo que venha a ser ideal, mais trabalho somando beneficência. Agradeço igualmente ao papai o quanto ele nos auxilia. Mamãe, aqui, se nos achamos ligadas à família, acompanhamos todas as ocorrências em casa. Não fique triste se meu pai não consegue ainda se desligar daquelas ideias de tristeza e quase desânimo que, por algumas vezes, ainda lhe aparece ao espírito. É assim mesmo. Ele crê em Deus. Ele crê em Deus. Pois ele sabe que continua existindo. Mas entendi com a vovó Laudelina que ele é extremamente sensível. Na terra surgimos da mesma forma. Cabeça, tronco e membros. Se é que eu me lembro bem da escola. Mas por dentro do crânio, a vida é muito diferente de uns para os outros. Paciência, mamãe. Paciência. Aquela severidade do meu pai é amor vestido num tecido forte. Mas no íntimo é aquele protetor que temos e conhecemos. Nosso caro Nilson conhecerá conosco tudo isso. Digo assim porque Nilson é o caçula da casa. É aquele filho do coração que chegou por último. E terá essas horas de mais moço. Desculpem. E terá essas horas de mais moço. Até que nosso grupo alcance novas promoções. Peço ao seu carinho dizer ao papai para não acolher qualquer desânimo. Compreendo que no coração dele aparece a saudade rogando renovações. Entretanto, certas renovações em família não devem ser apressadas. Do meu lado, no que se refere a isso, não perdi o meu encantamento pela terra. Entendo que o dinheiro é uma bênção de Deus para se aplicar. Mas a terra é uma bênção de Deus em que conseguimos e devemos produzir para o bem de todos. Aqueles projetos para o norte, com Araguaína e Nossa Mira, continuam comigo. Isso não quer dizer que me apeguei ao patrimônio material. Ou que não encontrei vida melhor que a vida na fazenda. Não, não é isso. Penso em trabalho e proteção para aqueles que a bondade de Deus nos confiou ao zelo de cada dia. Papai e a senhora façam, porém, o melhor. Apesar de tudo, não me podem recusar o direito de respeitar as alegrias que me deram e as lições que me ensinaram. Quero dizer a Leila e ao Nilson que estamos muito contentes, muito contentes mesmo, ao vê-los de aliança dupla. Anel de ouro, anel de ouro no ouro do coração. Caminhando lado a lado para toda uma vida. Estamos agradecidos a todos, o amor com que somos lembrados em casa. Aqui temos atividades e mais atividades. Não temos tantos sociais, mas cultivamos reuniões fraternas com muita esperança e com muitos planos de melhora crescente. Vovó Laudelina e tia Nenê estão comigo, com outras afeições em anexo. Tudo com muita alegria de mistura com as nossas preces a Deus pela felicidade de todos. Nosso abraço ao Lau, ao Carlos, à Júlia, Blanche, Flávio, Urquiza e a todos os corações queridos. Mamãe, rogo as suas preces pelo amigo José. O Zé da Brama deve auxiliá-lo, devo auxiliá-lo e preciso de seu concurso. Sou portador de notícias do amigo Geraldo para a nossa irmã, Dona Nenzinha. Ele está muito bem com o quanto naquela rede de ansiedade entre os dois mundos. Saudade para lá e saudade para cá. No entanto, a proteção que aqui temos é uma cobertura joia. E todos devemos aguardar tudo de bom para o nosso amigo e para a Dona Nenzinha com os nossos entes queridos. Lembro, mamãe, que a nossa gratidão ao amigo doutor Vieira não pode demorecer. E peço dizer a ele que Maurício vai num reajuste de melhoras. Mamãe, é tanta emoção ao escrever tudo isso que tenho um nó na garganta, como se a minha garganta estivesse nos dedos com que me faço sentir. Rogo comunicar ao papai que estamos cientes quanto à cirurgia e que meu avô Exídeo não está aqui com o neto porque está embalando o filho querido, garantindo-lhe mais forças nas forças habituais. Mamãe, agradeço por tudo. Perdoe seu filho, se falei em seu trabalho, sempre renovado na visitação aos nossos companheiros de experiência. Afinal, sou seu filho e fico feliz ao reconhecer que o seu coração me ouviu os roubos na carta de outubro há quase dois anos. É isso. O câmbio se modifica, se modifica. Um beijo na fronte da Leila, sem me esquecer da Nazira. Com o meu coração dividido entre a senhora e meu pai, peço-lhe guardar o amor e a saudade, o carinho e a gratidão, num beijo do seu filho sempre, sempre reconhecido. Exídeo Ai, meus amigos, eu sempre preciso me controlar porque é muito emocionante ler essa carta. Quantas lições ele passa para nós? Ele nos diz como é do outro lado e olha a esperança, olha que bênção saber que eles estão sempre conosco quando tem essa ligação entre as famílias. Eles sabem do que acontece conosco, de cada coisa. Estão sempre, sempre olhando por nós. Não percam esse aviso de Deus. Ao pensar, não, eles não nos veem, eles não estão afastados. Estão afastados apenas fisicamente. Maria, nossa mãe querida, nos dá esse prazer de saber que temos do outro lado, no plano espiritual, na nossa pátria espiritual, os nossos entes queridos sempre ligados a nós, ele fala de todos, todos da família, menciona amigos, pede a mãe que continue no seu trabalho, ele está sempre com ela no seu trabalho. Lindo quando ele diz que ela traz as mãos dele para junto das mãos dela, né? Eu achei essa figura tão linda porque ele está ali ajudando também. É muita bênção e tenho certeza que teremos sempre a companhia dos nossos amores que se foram. Um grande beijo para vocês, até o próximo encontro e venham, venham nos encontrar. Vamos fazer esse encontro lindo entre nós e nossa Mãe Santíssima, enxugando lágrimas com Maria. Estejam conosco. Um grande beijo e até a próxima.